Essa história toda aí envolvendo essa cachorrinha lá de Campina Grande. Uma boa notícia pra você que tem seu pet em casa. Atenção você que tem aí seu pet, seu cachorro, seu gato. Pretende castrar os bichinhos? Então presta atenção nessa dica que começa hoje o cadastro pra 6 mil vagas. Olha quantas oportunidades pra fazer aí essa cirurgia de castração nos bichinhos. Eu tenho o Charles Moraes, é ele quem vai trazer todos os detalhes pra gente a partir de agora. 7h15, fala Charles. Oi, Anny. Recentemente os atendimentos aqui do Castramóvel estiveram suspensos por conta de manutenção dos equipamentos. Mas agora está tudo certo. A prefeitura está pronta pra voltar com esse atendimento tão importante aos tutores que submetem os seus animais pra castração. Tá aqui o trailer, inclusive, do Castramóvel já pronto pra realizar esse atendimento nos próximos dias. A prefeitura espera, através da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que faz parte da semana, castrar pelo menos 6 mil cães e gatos. E como é que funciona esse atendimento? Claro que é uma equipe preparada pra atender a esses animais. Uma equipe composta por cirurgião médico veterinário, também anestesista e auxiliar de veterinária. É um procedimento rápido, dura em média 40 minutos e os tutores devem agendar esse atendimento com antecedência. Falei aqui que eles esperam atender mais de 6 mil animais, só que esse atendimento é gradativo, porque por dia é possível atender entre 5 até 10 castrações. Então esse atendimento, primeiro, ele é agendado, porque até mesmo antes do animal ser submetido à castração, ele precisa passar no centro de controle de zoonoses pra fazer um hemograma. Há esse trabalho inicial pra só depois esse animalzinho ser submetido à cirurgia. Tudo começa então, o tutor deve entrar em contato com a prefeitura através do site. Lá no site você vai encontrar, nos destaques mesmo, tem o banner explicando certinho com relação a esse procedimento de castração e que te leva também a um cadastro. Basta você preencher o formulário lá com as suas informações, você entra na fila de espera. A partir daí é só aguardar que a equipe da Coordenadoria de Bem-Estar Animal vai entrar em contato com você à medida que surgirem as vagas pra você se organizar pra fazer esse hemograma e depois submeter aí o seu animalzinho à castração. Isso é um procedimento essencial, porque além de garantir a saúde de superpopulação, é comum a gente ver animais espalhados nas ruas, é uma questão de saúde pública, também a gente reduz essa superpopulação animal. Infelizmente é lamentável a gente andar pelas ruas e ver cães e gatos abandonados. E se fazer esse controle de nascimento é algo realmente muito importante. A gente volta contigo, Anny. Obrigada, Charles. Atenção que eu vou colocar aqui o site de novo da Prefeitura pra que você possa acessar e fazer todo esse passo a passo que o Michel... Aliás, que o Michel já tá falando de mim, que o Charles compartilhou com a gente, tá? E eu sei que é uma notícia muito importante, porque tem muita gente que tem aí, principalmente cachorrinho, né? Seus cachorrinhos, até o gato também, que gato é danado, né? Pra sair por aí fazendo filhote. Então, bora lá, fazer aí a castração. Tudo certinho. Nesse projeto incrível da Prefeitura da Capital, tá bom? João Pessoa, pb.gov.br. 7 e 18, ó. Agora há pouco troquei até os nomes aqui. Chamei Charles de Michel. Então, presta atenção. Eu vou chamar Michel agora pra voltar com o assunto...